Olá queridinhas! Oi gente queridinhas top das galáxias, como a gente combinou na última live aqui do canal, a gente vai variar nos mebeques e o de hoje são 4 receitas muito legais que eu gravei para vocês e digamos que dá para você usar durante um dia. Eu ensino para vocês uma torta de frango maravilhosa que dá para fazer no almoço ou no jantar, uma salada muito gostosa que dá para você comer sozinha ou com essa torta. Eu ensino também um lanche para a tarde, que é um sanduíche natural de frango e também uma mousse de limão incrível. Sério, o vídeo de hoje está muito babado. Se você gostar, já clica no gostei, se inscreve no canal aqui porque todo dia tem vídeo novo aqui para vocês. E gente, me acompanha também no Instagram em UrsulaAndresPWF. Então vou deixar de enrolar porque são 4 receitas, então é muita coisa. E vamos lá, espero que vocês gostem, meus amores estão bem comigo. Então vamos à nossa primeira receitinha de hoje, queridinhas. Vamos começar com a torta de frango, é muito fácil de fazer. Você vai cozinhar o frango do jeito que você quiser, com os temperos que você quiser. E depois de cozido você vai triturar para ficar bem fininho, para ficar bem desfiado. Mas você pode fazer na mão, eu faço assim que eu acho muito mais prático. Depois em uma panela eu coloco alho, coloco óleo, alho, no caso eu falei o contrário. Um dente de alho, uma colher mais ou menos de sopa de óleo, aí coloco também cebola, coloco cheiro verde, coloco pimentão. Tudo já picadinho pequenininho, como vocês estão vendo aí no vídeo. E dou aquela refogadinha básica. Aí depois eu pego um caldinho que eu tirei do frango que eu cozinhei e coloco dentro. Aí misturo muito, ainda na parte do refogado, aí coloco ervilhas, misturo mais um pouquinho. Aí depois eu coloco milho verde, uma concha mais ou menos, e mexo. E por último eu acrescento o frango. Você faz mais ou menos 300 a 500 gramas de frango, que dá supa, fica bem recheada a torta. Aí depois você mistura, deixa secar só um pouquinho e reserva essa parte, que no caso é o recheio da nossa torta, gente. Não é por nada não, mas fica tops. E esse recheio ficou muito incrível. Esse caldinho que eu coloquei aí fez toda a diferença no resultado final. E ali um delicinha abri nas portas do armário. Aí a massa é muito fácil. Você vai botar dois ovos dentro de um liquidificador. Esse ovo aí é aquele de capoeira. Aí um quarto de óleo, quase uma xícara cheia. Na verdade são três quartos de xícara. Aí coloca 250 ml de leite. Aí você bate tudo no liquidificador. Aí depois você vai acrescentar aos poucos. Uma xícara e meia de farinha de trigo. Aí também vai colocar uma colher de sopa de fermento e sal. Pra dar uma temperada. Eu também coloco um pouquinho de pimenta de reino pra dar uma temperadinha nessa massa. Aí você vai batendo e colocando aos poucos, sabe? Coloca um pouquinho de trigo, bate mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho e bate até terminar de colocar a xícara e meia de trigo. E nossa massa, gente, tá pronta. E ela ficou muito gostosa também. Coloquem a pimentinha, vocês vão ver como dá um sabor super especial, tá bom? E depois que a gente termina de misturar tudo, que é muito fácil. Inclusive essa massa dá pra você fazer outras coisas. Tipo crepe suíço, dá pra fazer também panquecas. Enfim, essa massa dá pra fazer muita coisa boa. E ela fica deliciosa. Aí depois que você bate tudo e chegou a hora de montar. Você pega uma travessa de vidro. Se você quiser unta, você unta. Você unta, você unta. Mas se não, coloca a massa. Aí coloca o recheio. E é bom você fazer uma quantidade generosa de recheio. Pra ficar realmente muito boa a sua torta de frango. Aí eu espalho tudo na travessinha. E completo com o restante da massa que eu preparei, né? Que é essa parte branca. E depois que eu coloco ela por cima, dou uma arrumadinha. E finalizo com o queijo ralado pra creatinar. Eu usei queijo coalho. Mas você pode escolher outro de sua preferência. Mas o resultado ficou muito legal com essa. Aí depois é só você colocar no forno pré-aquecido até dourar. Não tem uns minutos certos. Pode ser que seja mais rápido ou menos. Depende do seu forno. Não é só você ficar de olho que assim que o queijinho tiver todo gratinado, sua torta estará pronta. E, gente, fica muito maravilhosa. Vocês não têm ideia. Eu fiquei passada. Como ela ficou saborosa, gostosa. E é algo que dá pra você fazer sempre. Agora vamos fazer uma salada muito, muito facinho também. Que você pode comer sozinha. Ou você pode usar pra complementar a torta. Você vai pegar uma cenoura e vai ralar naquela parte menor. Aí depois você vai cortar uma maçã. Você corta em quadradinhos. E vai pegar também uva passa. Que eu vou mostrar logo em seguida tudo que você vai precisar pra fazer essa saladinha. Mas é tipo maçãzinha em quadradinhos. A cenoura raladinha. E a uva passa pra dar aquele gostinho. E o molho da salada é aquele rosê. Você coloca ketchup. Você pode colocar duas colheres de sopa, mais ou menos. E uma colher ou uma colher e meia de sopa de creme de leite em mesho. Essa é uma receita bem prática do molho rosê. Mas existem outras formas de fazer. A que eu resolvi fazer hoje foi essa daí. Que é a que eu sempre faço quando eu faço essa salada. E não tem segredo, gente. É só você pegar uma travessinha maior. Depois, né? Que o molhinho tá pronto. Despeja tudo dentro. Nucar cenoura. A maçãzinha e a uva passa. Aí você coloca um molhinho. E depois é só misturar. Até ficar tudo, tudo, tudo. Muito misturadinho, meu povo. E você pode acrescentar a uva passa da quantidade que você quiser. Tem gente que não gosta. Aqui em casa todo mundo ama uva passa. Nós somos daquele povo que diz. Coloca uva passa em tudo. Bem por aí. Fica muito boa essa saladinha, gente. Eu aprendi ela com minha sogra. E desde então eu sempre faço. Porque é uma coisa prática. Quase todo mundo tem isso em casa, né? Quem não tem cenoura em casa, quem não tem maçã em casa. Uva passa nem tanto. Mas praticamente todo mundo tem todos os ingredientes. Fica muito gostosa. E aquela salada de minuto, cara. Você faz super rapidinho pra complementar o almoço. Ou pra comer. E dá até pra você usar pra comer com outras coisas, sabe? É muito prática mesmo. E ela fica deliciosa. E o resultado é esse. Façam na casa de vocês e me contem se vocês gostaram. Como eu falei, aqui a gente serviu com a torta de frango. Porque essa torta dá pra você fazer no almoço ou no jantar. E agora vamos para um sanduichinho natural. Que é aquele sanduíche que dá pra você armazenar na geladeira. Pra comer vários dias. Então, você vai precisar de cenoura raladinha. Você pode usar meia cenoura. E também vai precisar de azeitonas picadinhas. Aí você vai colocar também uma colher e meia de requeijão. E depois você vai colocar milho verde. Você vai colocar a quantidade que você quiser. Eu coloco duas colheres e um chiquinho de sopa. E por último eu acrescento o frango. Você também coloca o frango na quantidade que você quiser, né? Se você quiser com mais frango, mais frango. Se quiser com menos frango, menos frango. Aí pronto, gente. Aí você mistura tudo. Você pode substituir o requeijão por iogurte natural. Pra ficar mais saudável a receita. Mas eu queria usar o requeijão. Porque eu acho que dá mais sabor. Mas fica a critério. Quanto mais saudável você quiser fazer. É só você trocar esse ingrediente. Porque o resto já tá bem, bem saudávelzinho. Aí depois de pronto, você monta o sanduíche. Pode usar pão branco ou pão natural. Integral, no caso. E embrulhar e guardar na geladeira. Aí o resultado final é esse, gente. Fica tão gostoso. E é aquele lanche que dá pra você fazer. Até pra seu filho levar pra escola. Porque é muito gostoso. E é muito saudável, né? Eu faço sempre aqui. E por último, pra arregaçar manga. Vamos fazer uma mousse muito das gostosas. Muito das facinhas. Que é uma mousse de limão. Que eu faço desde sempre. Você vai colocar uma caixinha. De creme de leite. Dentro de um liquidificador. Depois você coloca lá um pozinho. É um pozinho da morte. Que o povo chama. Uma vezinha na vida. Não tem nada não. Que é aqueles que sucam de limão. E vai colocar pra finalizar. Creme de leite. No caso, creme de leite. Não. Leite condensado. Meu povo. Que eu já tô ficando a meia dar doida. Aí você mistura tudo. O ideia é que você compre um leite condensado mais grosso. Porque o efeito do mousse fica muito melhor. E olha só, gente. Dá pra você servir. Assim, ao natural. Ou você pode gelar um pouquinho e servir também. Não tem problema. Mas ele fica muito consistente. Isso tudo vai depender do leite condensado que você comprar. Então, testem a marca aí. E vejam. Aí por cima. Depois você só coloca umas raspinhas de limão. E pronto. Gente. Vocês não tem noção. De como fica saborosa essa mousse de limão. Sério. É a corra mais fácil da vida. E dá pra você usar até naquela tortinha de limão. É a mesma receita. Gostaram, lindas? Então é isso, minhas lindonas. Gostaram das receitinhas de hoje? Sério que sim. Te espero amanhã com mais um BBQ bem legal. A gente vai ter tour pela casa. Vai ter vlog de faxina. Vai ter muita coisa boa esse mês. E eu conto muito com a participação de todas. Comenta aqui embaixo. Hashtag receita junto com o seu comentário. Você faz um comentário sobre o vídeo. Se você gostou das receitas. Se você vai fazer. Ou se você já fez algo parecido aí. E coloca a hashtag receita. Pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final. E também vai lá no meu Instagram. E comenta na última foto. Hashtag vindo do YouTube. Porque eu vou estackear quem fizer isso. Quem sabe, né? Eu vou no perfil de vocês. Curtar algumas fotinhas. Então deixem tudo público. Pra eu conseguir acessar o perfil de vocês. Combinado? Então eu vou ficando por aqui. Super beijo. Fique com Deus. Até a próxima. E bye! Tchau! 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 Tchau!